Exultemos ao Senhor Cantemos para Ele Firme estou em Sua mão Circuncido o meu coração Nele tudo se fez A Sua luz me alcançou Pela Sua graça me chamou Nele tudo se fez Jesus, Rei dos Reis Santo é o Senhor Jesus, Rei dos Reis Rei dos Reis Santo é o Senhor O verbo que resplandeceu Amado do Pai, amado meu Ele tudo se fez Me resgatou da maldição Pleno estou em Seu perdão Ele tudo se fez Jesus, Rei dos Reis Jesus, Rei dos Reis Santo é o Senhor Jesus, Rei dos Reis Jesus, Rei dos Reis Santo é o Senhor Jesus, Rei dos Reis Santo é o Senhor Jesus, Rei dos Reis Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor Senhor, Senhor Jesus, Santo é o Senhor Jeitos, Senhor é o Senhor Amém.